Depois de se reunir com grupos governistas e de oposição ao governo do presidente Nicolás Maduro durante a manhã desta quinta-feira em Caracas, o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, deu entrevista coletiva à imprensa venezuelana. Requião disse que o que há em comum entre os dois lados da política no país é o desejo de que a violência entre eles acabe. O senador é contra a prisão por motivos políticos, mas deu a entender que é preciso ver se são realmente presos políticos. Requião afirmou que a comitiva brasileira não vai interferir na política interna da Venezuela e que vai acompanhar as eleições parlamentares marcadas para o dia 6 de dezembro. A próxima agenda é com a mesa de unidade democrática, um grupo de 28 organizações de oposição formado para as últimas eleições presidenciais. Os senadores também vão se reunir com Henrique Capriles, candidato derrotado por Maduro por 1,5% de votos nas eleições presidenciais de 2013 e considerado de oposição moderada. Por último, os senadores visitam a Assembleia Nacional. Luciene Lara, de Caracas, na Venezuela, para a TV Senado.